Quero ser o teu amigo Mais amar-te sem medida E ficar na tua vida Da maneira mais amiga Da maneira mais discreta que eu souber Sem tirar-te a liberdade Sem jamais te sufocar Sem forçar tua vontade Sem jamais te aprisionar E saber quando falar E saber quando calar E saber quando falar E saber quando calar Nem ausente, nem presente por demais Fraternalmente ser amigo e dar-te a paz A paz que o mundo não dá A paz de Jesus A paz que o mundo não dá A paz de Jesus A paz que o mundo não dá A paz de Jesus A paz de Jesus A paz que o mundo não dá 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 A paz que o mundo não dá